Oiê, pessoinhas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou estar desse mesmo jeito, com essa mesma cara feia, em duas introduções de vídeo, tá? Porque os vídeos foram gravados vários dias e eu dividi em dois vídeos para mostrar para vocês, tá? O primeiro dia foi que eu levei os meninos, foi domingo agora, dia 3 de setembro. Eu levei eles na pracinha lá da Lagoa, aquela pracinha que eu levei aliada daquela vez. Aí de lá a gente foi para a minha sogra, passou o dia lá, só que eu não filmei nada na minha sogra, filmei só no parquinho. E eu vou colocar junto com ele o vídeo de hoje de manhã, tá? Hoje é 4, terça-feira. Quando a gente foi fazer o mercantil, vou colocar os dois vídeos num só, porque ficaram dois vídeos curtinhos, então vai ficar num vídeo só, certo? E o outro vídeo que eu vou fazer a introdução... Então, fiquem aí com o vídeo, espero que vocês gostem. Esse vídeo que eu postei dos meninos no parquinho, eu vou emendar com o dia de hoje, então vai ter a continuação, certo? Música 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 Oiê, pessoalinhas, olha a cor da mão da pessoa. Liara, não pode fazer isso. A gente vai fazer o mercantil, isso aqui é porque eu estava fazendo ali um... um desfile. Aí a gente vai agora fazer o mercantil, graças ao DG do Luiz saiu. E a gente... Para, Liara! Os meninos foram embora, então ela está no pique. Não teve aula pra ela, não sei porquê. Eu sei que eu estava rolando pelo Face, e vi a menina perguntando se ia ter aula hoje no anexo. E não, ela disse que não ia ter, então não teve. Gente, não mandamos as gatas. Ai, coração desmola e velho, né? Luiz e eu resolvemos dar uma chance. Elas estão desde o sábado sem aprontar. E assim, parece que elas sabiam, é que nem o Luiz estava dizendo, parece que elas sabiam. Vou tirar essa mão suja daqui antes, né? Parece que elas sabiam que iam ser doadas, dadas, né? Porque Maraísa nunca chega perto da gente, nunca dá um carinho, nunca nada. Aí eu abri a porta de manhã, eu estava trabalhando ali, quando eu cuidei, Maraísa estava toda se aninhando no Luiz. Cheirando ele, alisando. Eu disse assim, Maraísa, e eu teimei com ele, não é a Maraísa, é a Maiara. E ele disse assim, não, está aqui a pata preta, é a Maraísa. Aí eu estranhei, parece que ela estava agradecendo. Porque foi por causa dele, por mim tinha mandado. Mas ele tem o coração mais molo do que o meu. Aí ficou, vamos dar uma chance a eles. Se elas continuarem prontas, a gente vai. Aí já estão prontas, né? Os meus saíram daqui eram cinco e meia, são oito horas agora. Aí a gente vai lá fazer o mercantil, porque é melhor fazer o mercantil de manhã do que de... Então a gente estava aqui na torcida que o dinheiro entrasse de manhã, para que a gente fosse. Graças a Deus entrou, graças a Deus. E vamos fazer o mercantil. Já vou tirar as coisas ali da mesa, para quando chegar já estar lá e gravar para vocês. Tá? Então deixa eu botar o celular carregando enquanto o Luiz chega para tentar, dessa vez, filmar alguma coisa no mercantil. Porque se o celular deixar, quando ele sai de casa, a bateria dele desliga. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pessoa, temos kurz o celular. Ele vai lá. Pessoa,union vem lá. Tá dando uma bronca. Para oscalas, você pode passar a retirada para a meninista cara para a menina. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi gente, a gente ainda está no mercantil, vocês estão vendo? Aproveitar que não tem ninguém aqui perto, é em cima, Giovanna! E eu estou sentada no chão, e o Luiz e a Leal estão fazendo no mercantil. Olha, bolacha, estamos na parte de merenda do mercantil, ela está querendo pegar tudo, macho, ela não ia trazer, ele era para o mercantil, ela pegou chupeta para Maria Felice, ela pegou mamadeira para Maria Felice, vai, deixa o papo passar, senão ela não sai aqui hoje não, peraí gente, vou continuar aqui. Música Eu preciso daquela bolacha para eu ir para a escola, porque tem que comer, porque para ficar um barrigão, nós precisamos de mais coisas. E cadê a sua? Qual a bolacha que você precisa, Leal? Está aí, ela já botou. Não, Leal, mas está bom já, mulher. Está bom de bolacha, Leal? Não, não é bolacha, é cookie cake. Cookie cake. As bolachinhas dela eu não botei não, já tem aí? Ah, ela já tem bolacha em casa, ela já botou o que ela tem lá. Estão prontos, vamos ver quem sabe. Bora. Pegou o pão? O chupinho que trouxe os dois pacotes, estragou. Oi gente, já guardei tudo aqui do mercantil. Estou com bastante refluxo. Só pegar uma água rapidinho. Estou com muito refluxo. Está muito forte. Eu tenho que ficar bebendo água direto. Terminei de editar um vídeo para vocês, ele está renderizando. E agora eu vim cortar a carne e fazer as porções. O Luiz comprou o saquinho. Vou começar. A pior parte é achar a boca do saco. Eu gosto de usar esses pequenininhos. Porque como só nós dois, a galera praticamente não conta. Dá muito bem esses saquinhos pequenininhos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto